O Ministério da Saúde adverte Fique em casa, chifre não é vacina Deveria ter passado álcool gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor, vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor É mais um adulto Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Ainda chamei de amor